A saúde masculina é um assunto delicado, e a produção desse vídeo é um pequeno exemplo disso. Na divulgação do Outubro Rosa, no mês passado, nós procuramos mulheres que sobreviveram ao câncer de mama, e não foi difícil encontrá-las aqui mesmo na LESC. Então, neste Novembro Azul, tentamos fazer a mesma coisa. Outramos homens que pudessem relatar a experiência de sobreviver ao câncer de próstata. Nós não encontramos ninguém. Você até pode pensar que esse relato é positivo, já que talvez os homens sofram menos com a doença. Mas isso não é verdade. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a incidência de câncer de próstata é muito parecida com a do câncer de mama, que determina a letalidade da doença, ou seja, se você vai ou não sobreviver a ela, é o diagnóstico precoce. E nisso, as mulheres estão bastante à frente de nós, homens. Tanto o câncer de próstata quanto o de mama têm uma taxa de cura de 90% quando detectados precocemente. É exatamente por isso que mais mulheres sobrevivem à doença, porque elas costumam fazer exames preventivos anualmente, enquanto nós, homens, procuramos atendimento médico quando já é tarde demais. Nós, mulheres, desde pequenas, procuramos ajuda médica, serviços de saúde. Então, nós vamos ao ginecologista desde adolescentes, nós procuramos um clínico geral. E isso não é a realidade dos homens. A maior parte dos homens não procura ajuda médica, nunca foi ao médico para fazer um check-up e só realmente vai atrás quando está com sintomas mais graves. Um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo mostra que 70% das pessoas do sexo masculino que procuram consultório médico tiveram a influência da mulher ou dos filhos. O estudo também revela que mais da metade desses homens adiaram a ida ao médico e já chegaram com doenças em um estágio avançado. E quando falamos de câncer de próstata, isso é um grande problema. A doença é silenciosa, não apresenta sintomas na fase inicial e só pode ser detectada por exames preventivos regulares. Segundo o Ministério da Saúde, quando o homem procura o médico, 95% dos tumores já estão em um estágio avançado. O rastreamento universal do câncer de próstata ainda é muito controverso, mas as sociedades indicam que os homens sintomáticos façam exames, que homens com maior risco, como aqueles que tiveram pai ou irmão com câncer de próstata, façam os exames a partir dos 45 anos. Homens negros também têm um risco aumentado de câncer de próstata e também devem começar aos 45 anos. E os homens da população em geral, a partir dos 50 anos, precisam ser orientados da possibilidade do rastreamento do câncer de próstata. É por isso que a campanha Novembro Azul tem o objetivo de divulgar a importância dos cuidados relacionados à saúde do homem, além de reforçar a realização dos exames que detectam o câncer de próstata. Em Santa Catarina, já é lei desde 2014, aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Mas de nada adianta criarmos políticas públicas voltadas aos homens se nós não fizermos a nossa parte. Nosso papel aqui é divulgar e conscientizar, mas a sua saúde também é sua responsabilidade.